Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês Trazendo as notícias atualizadas do nosso clube do Remo Hoje a gente vai falar um pouco do Ayrton Silva, a expectativa do Ayrton Silva Vamos falar também do Remo, o Remo vem treinando, vem trabalhando E também vamos falar do Mr. Balada Eu não queria descer a linha pessoal, fiz de tudo, mas não tem jeito Vou falar um pouco também sobre o Mr. Balada Mas antes eu peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para receber nossas notificações Ao longo de 20 mil inscritos vamos sortear 3 camisas do nosso clube do Remo de treino Então já se inscreve, dá aquela moral para a gente e compartilha também o nosso vídeo Se você quer comprar uma camisa oficial do Remo, você está no lugar certo No primeiro comentário fixado vai ficar o link da Sportbel, nossa parceira aqui no canal Lá você vai encontrar todos os tipos de camisas do clube do Remo Artigos também, todos oficiais do nosso clube do Remo Ainda vai ganhar um desconto por ser inscrito no LA e detalhe Faz a entrega para todo o Brasil e regiões vizinhas E também segue eles lá no Instagram Eles vão fazer um sorteio aí para o dia dos namorados Um sorteio de uma camisa do clube do Remo Então vai lá no Instagram, segue o passo a passo deles Para você saber como é que faz lá Aqui no LA você sempre vai ganhar prêmios E mais uma vez pessoal, também quero deixar aqui o link No mesmo link, no mesmo comentário fixado O link do Cantinho do Espinho Nosso patrocinador também aqui no LA Dando aquela força para o LA E também lembrando que ele também trabalha com gelo E bebidas na promoção E a entrega é grátis Você também ganha um desconto por ser inscrito no LA Então meus amigos, sem mais delongas Bora para o vídeo Meus amigos do LA Vamos falar primeiramente do Remo O Remo continua trabalhando Continua treinando forte E tem um jogador que está se destacando no Remo Já chegou para mim aí O cara está se destacando E é o atacante Rafinha Eu já tinha falado um pouco do Rafinha aqui Ele está se destacando Mas eu não quero criar tanta expectativa no Rafinha Porque daqui a pouco ele joga mal que nem o Carius Muita gente vai me descer a lenha Falei aqui do Carius Muita gente falou Tu não falou que o Carius joga rabal? Não sei o que Treino é treino, jogo é jogo Mas eu fico feliz em saber que o Rafinha está se destacando Inclusive hoje no coletivo ele marcou um gol Com a camisa do clube do Remo Então vamos analisar o Rafinha Vamos ver aí que eu acho que vai ser um bom jogador Vai nos ajudar bem legal Vai nos ajudar nessa temporada Tem também o Jefferson Que é outro jogador Que vai buscar seu espaço no meio do elenco E o Bonamigo vem também observando Esses jogadores O Suelton continua treinando também no time O desfalque principal é o Ayrton Silva Para quem não sabe O Ayrton Silva está com uma lesão ainda Está na fase de transição Só que o Ayrton Silva é muito dúvida E praticamente já está descartado Para o jogo contra o CRB Dificilmente ele jogará a partida contra o CRB Mas Uma notícia boa é que o Ayrton Silva Deverá voltar contra o Atlético Mineiro Eu queria que você deixasse o seu comentário aqui Quem você acha melhor Na lateral direita do clube do Remo O Ayrton Silva ou o Thiago Enes? Na minha opinião Às vezes que o Thiago Enes entrou Conseguiu suprir a ausência do Ayrton Silva Que é um bom jogador Um jogador destaque do nosso time No sistema defensivo Muito importante também No esquema tático do Bonamigo Então Eu queria saber a sua opinião aqui Se você acha que o Thiago Enes Possa assim Não fazer o torcedor E nem o próprio time do Bonamigo Sentir falta do Ayrton Silva Ou se você acha que o Ayrton Silva É um atacante Que o Ginés está muito acima do Thiago Enes Comente aqui Eu quero saber a sua opinião E a respeito né pessoal Do esquema tático do Bonamigo Hoje eu fiquei pensando assim Eu falei Pô será que o Remo Não dá para o Remo mudar um pouco Esse esquema tático Porque chegou uma porrada de zagueiro Nós sabemos disso Então o que eu pensei Será que não dá para o Remo jogar Como outros times estão jogando Como o Palmeiras está jogando Como o próprio São Paulo Está jogando muito bem Com essa formação O Flamengo também Algumas vezes o Rogério Senna fez isso No time do Flamengo Entrar com três zagueiros Nós temos três zagueiros aí É interessante ele saber Se os zagueiros também Têm uma boa saída de bola Porque esse esquema Os zagueiros tem que ter Uma boa saída de bola Pelo menos os dois zagueiros Que jogam nas duas laterais Que jogam animais nas pontas Espetados Eles precisam ter Uma boa saída de bola E aí você ajudaria muito o Marlon Porque o Marlon Um dos grandes problemas do Marlon É essa recomposição A gente não sabe que ele já Não é mais nenhum garoto Mas isso também Ajudaria o Marlon Taticamente E o Alito Silva do outro lado também Que ofensivamente É um cara que ajuda muito Thiago Wendtis também Da mesma maneira Então eu queria perguntar Para vocês aqui Se vocês concordam comigo Será que não dá Para o Bonamigo mudar o esquema E entrar aí com três zagueiros Dois atacantes lá na frente Acho que Cariúz E você colocaria o Tocantins Por exemplo Porque já já vou falar Do Dioguinho aqui Mas Cariúz e Tocantins Ou Gorn e Tocantins Que o Gorn é mais rápido Pode também fazer essa função aí Acho que seria interessante Começar também Alternar essa formação Com três zagueiros Queria saber a opinião De vocês A respeito disso Pessoal Antes de eu falar Do Dioguinho Do papelão do Dioguinho Eu queria aqui Primeiramente Perguntar para você Se você Quer lavar sua roupa Se você Está aí procurando Uma lavanderia Procurando Se você está procurando Irmão Você já sabe Que também aqui no Aliar Você vai encontrar Lavanderia InstaWash Nossa patrocinadora Aqui também no Aliar Mais um patrocinador O Dioguinho Trabalha Infelizmente Mais uma vez Reincidente O Dioguinho Nesse caso E queria te perguntar Alguma coisa Dioguinho O que você quer Da sua carreira Irmão? Me responda O que você pensa Da sua carreira? Por que eu estou Te perguntando isso? Porque você está Num clube Que está se estruturando Você está Num time Cara Que vai disputar Uma Série B Depois de 13 anos Inclusive Estou muito ansioso Estamos há uma semana Da Série B E você vai também Ter a oportunidade De mostrar seu futebol Para todo o Brasil Porque a visibilidade Do jogo contra o Atlético Mineiro Será muito grande E eu queria te perguntar O que você quer Da sua carreira? Você quer se tornar Um Jobson? Também? É o Jobson mesmo Aquele mesmo Jobson Que ele é tacante Que teve NZ oportunidades Muitas oportunidades E jogou todas no lixo Todas fora E era um jogador Muito promissor Eu vi o Jobson No começo da carreira dele No Botafogo Era um jogador Que jogava muito bem Infelizmente as questões Extra campo Atrapalharam aí O crescimento dos jogos E eu queria te perguntar Dioguinho O que você fez Cara? É estúpido É ridículo Ir pra festa Tudo bem Quer ir pra festa Irmão? Quer ir pra festa Tudo bem Mas se você não estivesse Jogando no Clube do Remo Cara? Ano passado Nós estávamos Numa Série C Fomos o primeiro Time a subir Do grupo E do campeonato Também Subimos em cima Do rival Foi lindo Foi maravilhoso Aí chegamos Na final No título Por irresponsabilidade Nossa Porque eu me incluo Também Não estava lá Mas me incluo Porque sou torcedor Nossa Torcedores E também Dos jogadores Teve o surto De covid E aí Fomos jogar Com um time Praticamente Um time Criado No momento Ali Um catado Foi jogar lá Aqui em Goiânia No caso E tomou uma sapatela Do Vila Nova 5x1 Poderia ter sido mais A humilhação Poderia ter sido maior E perdemos um título Demos pro Vila Nova Um título Na verdade Por conta disso Essa doença maldita Que está aí E não acaba nunca E você Que é um cara Que tem um contrato No Clube do Remo Que pertence ao Clube do Remo Vai pra festa Você tem noção Do grande problema Que você pode causar E eu nem quero isso Vou até bater aqui Que eu quero correr Me estreia bem Na série B Eu não quero ver Outro surto de covid No elenco Você tem noção Irmão Você está com uma oportunidade De ouro Muitos garotos Queriam estar no seu lugar Muitos garotos Queriam Poxa Eu queria estar no lugar Do Dioguinho Não posso E ao invés de você Cara Eu no seu lugar Sinceramente Eu acho que eu tenho A sua idade Se eu não me engano Você tem 25 anos Não sei Mas Eu no seu lugar Eu estaria em casa Pensando No como Eu vou fazer Para dar trabalho Para o ataque Para a zaga Tanto do CRB Quanto do Atlético Mineiro Porque até o momento Você era titular no Remo E vinha jogando Partidas pífias Ruins Ruins Para não ser titular Aí agora chegou O Rafinha Que ainda bem Vem se destacando Vem se destacando Nos treinos E sobre a sua punição Diretoria do clube do Remo A punição do Dioguinho Eu colocaria A punição mais branda Que eu te colocaria Era você treinar Isoladamente do elenco Simplesmente isso Ia treinar lá Duas semanas Não ia enfrentar O Atlético Mineiro E também não ia enfrentar O CRB Ia treinar isoladamente Do elenco Isso Se não for passivo De rescisão de contrato Porque o Djalma Por muito menos Teve a rescisão de contrato Por muito menos Djalma teve a rescisão de contrato Você quer curtir Suas festas Dioguinho? Você quer curtir Suas festas Irmão? Vá curtir Muita gente vai falar Ué, tá maluco Tá mandando ele curtir festa Olha o que ele fez Vá curtir suas festas Irmão Mas passe lá No RH do clube do Remo E peça sua rescisão De contrato Vá lá Eu não quero mais jogar aqui Eu quero rescidir meu contrato E aí você pode Ir pra suas festas Tranquilão Eu não vou falar nada Sua vida pessoal Não me interessa Porque ao contrário de você Tem vários outros Grandes profissionais Dentro do clube do Remo Vou citar dois aqui E um cara Que ganhou meu respeito Muito Que foi o Lucas Siqueira O Lucas Siqueira Eu fiquei sabendo Que quando ele jogou Contra o Castanhal O filho dele Tava no hospital Eu não sei se eu Eu Tá Muito amante Do clube do Remo Eu amo esse time demais Mas se meu filho Tivesse no hospital Eu teria psicológico Pra ir jogar bola Pra ir jogar Uma partida Eu não sei E o Lucas Siqueira Foi lá Como capitão Como um homem Foi lá E jogou Mesmo com o filhinho Dele no hospital Vinícius Já treinou no Natal E tá recebendo um monte De ataques aí Da torcida Aí você Você Se acha O bonzão O donão do time Acha que é craque Você é um bom jogador Dioguinho Você não é craque E você não é maior Que o clube do Remo Simplesmente O Remo Existia antes De Dioguinho E vai existir Depois de Dioguinho Tá bom Acho Acho não O Remo deve te punir Porque já conversou Já fez E não deu jeito Não deu jeito Infelizmente Há uma semana De começar a Série B Uma Série B Que o torcedor Rimista Aguarda 13 anos Disputar Há 13 anos O torcedor Do clube do Remo Não sabe o que é Ver o time Jogar uma Série B E aí você vai E faz papelão Podendo estar concentrado E tem os passadores De pano aí Do Dioguinho Tem os passadores De pano Tem gente que Não Vocês São dono da verdade Também não vai Pra festa Cara O problema não é esse O problema não é Ele tá na festa não O problema é Ele tá jogando No clube do Remo Pegar uma merda De uma doença De um Covid-19 E infectar todo o elenco O problema é esse Não é o problema De ele beber não De ele curtir De ele tomar uma não Ele pode fazer isso Na casa dele Eu já falei sobre isso Eu não queria descer Além aqui Em uma semana Que eu vim aqui Falar sobre isso Mas eu venho falar Porque foi algo Estúpido Do Dioguinho Estúpido Parabéns aí Ao rodilho da bancada Parabéns Azulino da cidade As páginas aí Que repudiaram isso Eu também repudio Eu como torcedor Também repudio Tenho certeza Que a maioria Dos torcedores Repudiam Então Dioguinho Você decida Se você quer ser Mais um Jobson Da vida Ou se você quer Mostrar o seu talento Na minha opinião No time titular Você não jogava mais Na minha opinião Minha opinião Quero saber também Dos inscritos aqui Do Aliá Comente aqui também Se você acha Que o Dioguinho Merece mais uma chance Eu tiraria você do time Eu tiraria você do time Pra você aprender Então pessoal É isso tá Desculpa aqui o desabafo Porque realmente É demais É demais pra gente Então peço pra você Seguir as páginas Do LA O Facebook Dá aquela moral Pra gente Curta lá Então meus amigos É isso Até a próxima Tchau